E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque minha mãe resolveu dar alguns livros que tem aqui em casa e achamos muitos livros de quando eu era pequena. Alguns deles, inclusive, vão ficar porque, né, tem uma nostalgia, tem um sentimento com eles. Mas eu queria mostrar os livros que eu lia quando eu era pequena. Esses dias eu parei pra pensar, inclusive, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a me interessar por livros, por leitura. E eu não consigo, na verdade, chegar num dia que eu, nossa, peguei aquele livro e fiquei apaixonada e comecei a ler dali então. A minha vida inteira eu sempre tive livros, desde quando eu era bem pequenininha, eu tinha uns da Disney. Inclusive, eu não sei onde ele tá, né? Era uma caixinha assim, lembra, mãe? Que a gente abria e tocava uma musiquinha da Disney, tinha vários, vários, vários livrinhos da Disney. Tá aqui ainda? Meu Deus, é uma relíquia, gente. Mas eu vou dar. Você vai dar? Não, não vai dar não. Você é louca que vai dar esse livro? Imagina, isso aqui é raridade, gente. Aqui, ó, essa caixinha... Foi a vó Luísa que deu. Sério? Sério? Gente, isso aqui é minha vida, minha infância. E aí eu tinha esse livrinho, eu tocava essa musiquinha. E aqui eu tenho, ó, deixa eu tirar os livros aqui. Aí eu tenho aqui, ó, Bambi, Dumbo, Aristogatas, Adama e o Vagabundo e o Rei e o Leão. Todos os livrinhos... Eu não largava isso, né, mãe? Eu andava pra lá e pra cá com esses livros. Aí vocês me perguntam, quando eu comecei a gostar de Disney? Gente, eu sempre gostei, eu nasci gostando. Eu era uns... Mãe, né, eu acho que eu tinha uns dois anos. Se tivesse, viu? É, né? Eu acho que eu nem sabia ler, na verdade. Você queria pra você? Sim, você que lia pra mim. Então, tipo, eu sempre gostei de ler. Esses livros, essas coisas... Os livros, principalmente quando eu era pequena, que eu ganhei, sempre foram dos meus pais, das minhas tias. Então, eu sempre tive muito incentivo à leitura. Então, eu realmente não sei um dia, uma data específica, que eu comecei a gostar de ler. Inclusive, a minha escola sempre incentivava muito. Toda semana a gente pegava um livro na biblioteca e trazia pra casa. E eu sempre lia o livro da biblioteca, porque eu gostava muito mesmo. Então, eu resolvi mostrar aqui os livros que eu lia quando eu era pequena. Inclusive, esses são... Esses são relímpios, mas eu não acredito se ia dar esses livros aqui. Bom, gente, mas antes de começar, começar mesmo esse vídeo, que ainda tem vários livros aqui pra mostrar pra vocês, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim que você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu ando postando muitas coisas por lá, né, mamis? E bora pro vídeo. Esse aqui eu tenho que deixar por último. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre quis saber o porquê de tudo. Pra ajudar, né, minha família me dava livros como esse. O que será? Mais de 200 perguntas e respostas. Então, aqui tinha, tipo, milhares e milhares e milhares de perguntas. Tipo assim, o que é golfe? O que é sumô? Aí passava por uma parte natureza. O que é solstício? O que é equinócio? Tipo, tudo assim. Ó, medicina. O que é acupuntura? O que é clonagem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. O que são fábulas? O que é um teatro de fantoches? Então, tipo, tinha milhões de coisas assim e explicava. Então, tipo, eu sempre gostei muito desse tipo de livro. Tanto que eu acabei de falar pra minha mãe que tem muita coisa assim hoje em dia na minha vida que a pessoa fala, nossa, de onde que você sabe isso? E eu não sei responder de onde que eu sei. Porque eu acho que a maioria das coisas eu aprendi quando eu era pequena lendo esse tipo de livro, sabe? Eu sempre li muito, então eu acabava guardando algumas coisas que eu nem sabia onde é que eu tinha aprendido aquilo. Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e tal. E eu tinha esse clássicos assim, clássicos de ouro, que eu amava esse livro de paixão. Ele tem todos aqueles clássicos, tipo, Branco de Neve, Pinóquio, Bambi, o Três Parquinhas, só que, tipo, não é da Disney, né? Não é versão da Disney esse daqui. É uma versão da história mesmo. E aí tinha o meu preferido, esse daqui, ó, Caixinhos Dourados. Tinha da Aladdin. Ó o gênio aqui. Amava. Caixinhos Dourados aqui, ó. Ai, que fofinho, gente. Eu amava, amava esse livro aqui. E eles são frases bem curtinhas e as imagens são grandes, então, tipo, era bem gostoso de ler, sabe? Esse daqui, gente, não é um livro, tipo, de leitura mesmo. Mas minhas primas, principalmente, vão saber desse livro porque tem muitas, tem algumas receitas que eu faço até hoje. Juliana, inclusive, vai lembrar, né? Porque ela sempre pede a salada de gravatinha, de macarrão gravatinha, que é desse livro aqui, ó. Que são as receitas da Dona Benta. Gente, eu juro por Deus, a gente fazia muito dessa receita, né? A gente, eu fiz bastante com a vovó também. A gente fazia pão de minuto, nuggets. A gente fazia uma pizza aqui, que tem, que é tipo, com salsicha, essas coisas amadas. Cestinha de tomate a gente já fez também, lembra? Fizemos muito cestinha de tomate. Choconana a gente já fez também. Prango croc croc que a gente fez, ó. Essa, ó, salada gravatinha, que é uma salada muito gostosa de macarrão gravatinha, que eu faço. E até hoje, sempre, tipo, que a Juliana vem aqui, ela pede, né, mãe? Ela fala assim, na Natal, principalmente. Mariana, faz a salada gravatinha e ela é fria. É muito gostosa. É verdade, qualquer dia eu posso dar a receita pra vocês, inclusive, é muito gostosa. Esse daqui, gente, o próximo, é um livro de poesias. É porque, eu não sei, porque eu gostava muito desse livro, né? Você escrevia poesias, escreveu muito teatro. Ai, eu sempre fui meio fora da caixinha. É, eu era, tipo, assim, artista, né? Eu sempre gostei de criar, na verdade, nessa realidade. Eu lia muito Ou Estou Aquilo, da Cecília Meirelles. Eu gostava bastante, porque ele é, eles são, é, os poemas daqui são poemas que rimam. E eu curto muito poemas que rimam. E eu sempre gostei, assim. Ai, tem alguns desenhos. Eu fazia as músicas, né? Quando eu brigava com você, você ia do lado da Juliana e ele ficava, Minha mãe, ele falou comigo. É. E eu tava muito triste. Até hoje, quando eu vou falar com o Pedro, eu mando um áudio, tipo, rimando um monte de coisa assim pra ele. Falando alguma coisa da vida. Aí tem um monte de poemas, um monte de coisas mesmas. Inclusive, tem um poem que eu acabei de lembrar, que são das velhinhas. Ai, eu adorava isso. Gente, adivinha só. Minha câmera parou de gravar, então eu não peguei, tipo, a metade, assim, dos livros, os livros do meio. Só peguei os livros do começo e do final. Então, eu voltei aqui pra gravar com os outros livros que ficaram faltando. Então, eu já vou começar a mostrar eles pra vocês. Bom, o próximo livro é esse daqui, de Piadinhas e Companhia, que eu ganhei da minha avó quando eu era pequena. Ele tem essas piadinhas do jeito, tipo, ah, qual é o cúmulo da paciência? Operar um mosquito num quarto escuro com luvas de boxe. Sabe, tipo, essas piadas... são piadas sem graças, mas, tipo, que pra criança era legal, sabe? Era divertido. Então, ó, ele tem várias imagens bonitinhas e várias piadinhas, assim, curtinhas pra gente ver. Aí tem a parte de cúmulos, tem a parte de piadas, tem a parte, tipo, piadas de Joãozinho, sabe? Essas coisas assim, ó, piadas de animais. Aí só tem piadas de animais. É muito legal esse livro. Eu adorava. Eu também... era um livro que eu andava pra lá e pra cá o tempo inteiro. É uma coisa que marcou muito, assim, minha vida. Esse daqui eu ganhei da minha tia Solange, que é a minha tia por parte de pai. Inclusive eu ganhei do tio Fernando, da tia Solange, Carol, Tato e Eve, que são meus tios e meus primos, por parte de pai. E eles me deram esse livro aqui, que é Terra Maravilhosa. Com certeza, eu já devo ter... eu acho que eu já decorei todo esse livro. Porque eu lia tanto, mas tanto, 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 que, tipo, não tinha como não decorar, sabe? E ele falava, tipo, tudo sobre a Terra desde o começo. Então, ó, começava... No início só havia escuridão, nada zero, e então Deus disse, faça-se a luz. E ele é interativo, ó. E assim aconteceu. Então tem várias coisas que a gente fica, tipo, puxando, assim. E é muito, 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 muito divertido. Contou toda a história, tipo, desde... É... das galáxias distantes, assim. Aí tem as criações de Deus, o que ele fez. Ó, por isso que eu falo que é legal, olha. É um leão, gente, sério. Aí tem essa parte de animais que é bem legal também, que, ó, você consegue trocar os animais pra, tipo, fazer outro, sabe? Gente, esse textão aqui era um desafio pra mim. E eu sempre lia, sempre, sempre, sempre. Tem até a minha parte preferida. Ah, e essa parte, tipo, que mostra o que os seres humanos estão fazendo com o planeta, né? Que tá destruindo e tudo mais. E, gente, essa parte era mais legal pra mim, ó. Sei lá, mas aqui, olha, o mundo tá todo destruído porque a gente acabou com ele. Aí você virava aqui, mas a gente pode salvar o mundo. Ai, era muito bonitinho, né? Eu amava, amava, amava. Lindo, fez parte da minha infância, com certeza. Depois que eu cresci, que eu fui descobrir que esse livro aqui, na realidade, ele tem pra adultos também. Mas essa é a versão pra criança e eu nunca fui tão feliz de ter essa versão pra criança, porque eu aprendi muito com esse livro. Inclusive, acho que foi minha tia Solange que deu pra mim também. Que foi quem mexeu no meu queijo. Era um livro que fazia muito parte da minha infância. Tem toda uma história, tipo, moral da história, sabe? É uma coisa mais filosófica também. Ele é bem lindinho. E as frases não são tão complexas, sabe? Mas passa uma mensagem tão bonita, tão legal. E é legal porque tem umas imagens, assim, que você consegue ver de cima. É bem, bem legal. Bom, o próximo é esse daqui, que é um livro que tem uma história muito legal. Ele é de mágica e ele é super interativo também. Eu vou mostrar ele melhor pra vocês. É engraçado porque, assim, esse livro é tipo assim, ai, um aprendiz, a varinha mágica. Como fazer a sua varinha mágica? Aqui dentro do livro, inclusive, tem um termo de compromisso, que é um juramento de confidencialidade. Então, pra mim, eu não podia contar pra ninguém que eu tinha esse livro, que eu tinha essa mágica e tudo mais. Não pode contar pra ninguém. E pra mim, eu não sei porquê. Na minha cabeça, fazia sentido que eu não podia contar pra ninguém que eu era realmente uma mágica. E aí eu lembro que, inclusive, a Mayara, você já conhece, porque ela já veio bastante aqui no canal. Se você não conhece a Mayara ainda, vou deixar o link dos vídeos que a gente tem juntas aqui em cima no card pra vocês. Ela veio aqui em casa com mais algumas amigas, eu lembro, na época. Eu tinha uns 10 anos, gente, acho. Elas perguntaram, ai, que livro é esse que você tem? Aí eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito que eu deixei esse livro aqui. Vai todo mundo ficar sabendo e tudo mais. Eu não posso contar. Aí eu fiz elas jurarem que, tipo, ninguém podia saber, tipo, da varinha mágica, sabe? Tipo, ninguém podia saber. Elas tinham que ficar de boca fechada, não sei o quê. E aí eu falei que era, tipo, pra montar uma varinha mágica e tudo mais. E, gente, eu era muito... eu acreditava muito nas coisas. E aí a Mayara não esquece, tá, gente? Ela lembra até hoje dessa história. Ela faz questão de falar dessa história na minha frente. Era muito engraçado. Bom, gente, aí ele tem todo um... Ele tem todo, tipo, um diário, assim, de como fazer a sua varinha, assim, de muita... Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa. Olha isso, inclusive. Tem, tipo, assim, um negócio meio que estelar, assim, de estrelas, de... Como é que fala? Astrologia. No final, né, de tudo, tem a tão esperada varinha mágica, né? Que daí você fazia... Mas olha isso. Não, sério. Era bem feito isso aqui, ó. Ó, tinha isso daqui, inclusive, que era a varinha. Aí o que que era? Vinha a varinha mesmo. E aqui dentro, inclusive, deve ter coisa. Você abria a varinha e colocava, tipo, as suas coisas. Que era, tipo, assim, as coisas pra fazer a varinha. Tipo o Harry Potter da vida, né? Aí tinha umas penas aqui também, ó. Pra você colocar dentro. Tipo assim, aí... Minha varinha é feita de pena de pavão, sabe? Tipo isso. Aí tinha umas pedrinhas aqui pra você colocar dentro também. Umas varinhas... Esse daqui era meio glitter preto, ó. Glitter preto. Tudo com folhinha, tipo, bem rústico mesmo. Tipo... Tipo... Um negócio, assim, um... De magia mesmo. Tem outro aqui, outra areinha. Mais marrom. E uma mais clarinha aqui. E aí você fazia a sua varinha, gente. Não podia contar pra qualquer pessoa isso aqui. E o último, mas não menos importante. Talvez o mais importante aqui dos meus livros. É... Tem uma história, basicamente. Que é... Quando eu era pequena, eu pegava esses livros da biblioteca da escola, né? E tinha um livro que eu sempre pegava. Só que ele era muito disputado, inclusive. Tipo... Eu sempre pegava e era raro eu conseguir trazer duas vezes pra casa, tipo, seguidas. Eu trazia sempre, mas era o meu preferido. E eu passava horas lendo esse livro. Ele é muito cheio de imagens, então é gostoso, acho que, pra criança ficar vendo, sabe? Todas as imagens. Até hoje eu fico vendo, né? Enfim. E aí, é... Eu esqueci desse livro, né? X. Só que a Mayara, minha melhor amiga, ela veio morar no mesmo prédio que eu. E quando eu lia esse livro na escola, eu era bem pequenininha. Eu comecei a estudar com a Mayara quando eu tinha uns 10 anos, então eu lia esse livro quando eu tinha uns 6, né mãe? Menos, né? Uns 4 ou 6. De 4 ou 6, assim. E aí eu contei pra ela que eu amava esse livro, que eu gostava muito, mas eu nunca mais tinha ouvido falar dele. Só tinha na biblioteca da escola. E aí a Mayara foi lá e comprou pra mim o Juju Balândia, da Mariana Cautabiano. Pode falar. Tem um detalhe. O quê? Na sua escola, você compra... Quando você era pequenininha, no grupo 3, no grupo 4, você comprava um livro e doava. Ah, é verdade. Pra biblioteca da escola. Verdade, lembrei. E eu comprei. Lembrei, verdade. Quando eu era pequena, a gente... Eu acho que isso era meio da escola pra, tipo, aumentar a biblioteca mesmo, né? Então sempre que a gente entrava na escola, quando tinha lista de material, vinha pra gente comprar um livro pra levar pra biblioteca, pra ficar na biblioteca. E esse foi o livro que minha mãe comprou, né, mãe? Ela comprou esse livro pra eu levar pra escola, só que não pra ficar pra mim, pra ficar pra escola. Eu acho que eu já tinha começado a ler esse livro em casa. Tinha me mostrado ali em casa. Por isso que eu gostava tanto dele. E aí a Mayara comprou pra mim. Tem até uma dedicatória dela, da Bianca e da Érica, que a Érica é mãe da Mayara e a Bianca é irmã. Então elas me deram esse no dia do meu aniversário de 2011. E é esse daqui, Juju Balândia, ó, gente. Ele já é lindo, assim, na capa. E eu guardo ele com muito, muito, muito carinho. Não deixo nem mexer, inclusive. E ele conta a história, tipo, de um mundo cheio de doces e cheio de comida. E é muito legal. Olha só essa parte da frente. Você já entende porque a criança já gostava de ler o livro, né? Porque tem muitas imagens. Tem diversas imagens e personagens, assim, como ia de medo dessa bruxa, gente. Olha a cara dela. O nome dela era Anoréxica. Anoréxica! Olha só que... E aí ela pegou as vovóas e tal. Aí tinha esse tobogã aqui, ó. Gente, eu amava esse livro. Amava essa parte aqui, que eles faziam um plano pra pegar as vovós de volta. Teve uma época, assim, que eu decorei também, sabe? Esse livro. Que linda torta. Eu amava, gente. Amava. E essa foi a história do Jujo Balândia. Eu não troco esse livro por nada na minha vida. E aí termina o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio rápido porque tem alguns livros que minha mãe vai dar. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Porque, né? Foi bem gostoso e divertido de lembrar os momentos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comenta aqui embaixo qual desses livros você ficou mais curioso pra conhecer. Qual que você gostou mais. Um beijo e até a próxima.